E gostaria de agradecer o empenho da minha equipe, da Polícia Civil de Brejo de Ilha, do DIPOL, a pessoa doutora Maira, foi fundamental nessa investigação, o apoio da COPCI, doutor Jônatas, doutor Fábio Pereira e os demais policiais que ficaram, que se engajaram nessa investigação, pessoal da Polícia Militar, do GTA, que no dia do crime fizeram diligência no local, e seguindo a investigação da Polícia Civil, com o apoio de todos os colegas, conseguindo lograr êxito, estamos aí tentando somente agora capturar o MIMI para fechar essa investigação e concluir tudo. O inquérito já está concluído e gostaríamos de prender o MIMI agora com o apoio da população que teve a informação para desvendar todo o crime. Já está desvendado, não é apenas para concluir a investigação. No dia 1º de junho, logo após o conhecimento do crime, Polícia Militar e Polícia Civil se empenharam no intuito de, com muita celeridade, concluir a investigação. Morte de um secretário de obras de um município, dentro das dependências da secretaria, com moção social, investigação bastante complexa, policiais civis da Delegacia de Ilha e Brejo, unidos, junto com a Divisão de Inteligência e a Coordenadora do Interior, no intuito de identificar os criminosos, realizar as prisões e concluir com sucesso a investigação por encaminhamento à Justiça. Aproveito para parabenizar todas as equipes envolvidas. O mandante do crime foi identificado e preso, o executor foi identificado, o motorista foi identificado e preso e uma pessoa que deu apoio logístico também foi preso. Temos três pessoas presas e uma pessoa ainda procurada. Pedimos, aproveitamos a oportunidade para pedir apoio da população para que se reconheça o MIMI, que foi o executor, foi a pessoa que atirou na vítima, para que denuncie por meio do 8-1. Diz que denúncia da Polícia Civil. Lembrando que a denúncia é anônima. É importante esclarecer que as investigações continuam, especialmente no intuito de localizar o MIMI e dar cumprimento à mandado de prisão. Com relação a isso, eu peço o empenho, peço o apoio da população para quem eu reconhecer que denuncie por meio do disco de denúncia o 181 da Polícia Civil. A denúncia é anônima. O crime que vitimou o secretário de obras da cidade de Brejo Grande, que ocorreu no dia 1º de junho, foi devidamente esclarecido. Foram presos o mandante do crime, o indivíduo da cidade de Brejo Grande, de nome Damião Feitosa. Um dos executores, o executor não, que deu fuga, que dirigiu o carro, juntamente com o executor. O motorista foi Radler Henrique Figueiredo, que encontra-se preso. O executor foi Edmilson Feitosa, conhecido por MIMI, que foi contratado por Damião para praticar o crime. E outro que ajudou na fuga o indivíduo, também da cidade de Brejo Grande, Manuel Nascimento Neto, conhecido como Neto Som, que tem uma loja de som de carro na cidade. O Neto Som deu fuga após o crime, os dois indivíduos, o MIMI e o Radler. Após cometer o crime, o carro quebrou na saída da cidade de Brejo Grande. Adentraram no mato, se esconderam. Houve a perseguição da Polícia Civil e da Polícia Militar. Não foi obtido êxito, não obtivemos êxito nessa prisão em flagrante. Daí iniciamos a investigação, que chegou aos autores. O Edmilson, MIMI executou, o Radler Henrique, o Damião Feitosa, um mandante, e Manuel Nascimento Neto, o Neto Som. Os quatro foram que articularam. Damião articulou, foi o mandante do crime, contratou MIMI, que contratou Radler. E o Neto Som teve participação na fuga e também na trama do crime. Todos foram presos, exceto o executor. Todos presos. Damião preso. Existe certeza. Certeza não. Digamos, a investigação concluiu com indício suficiente da participação de Damião Feitosa, como mandante do crime. Provas técnicas, testemunhais, delação dos autores presos. Existe a participação, a certeza da participação de Radler, as provas técnicas, as indiciárias, levaram ao Radler como um dos autores que dirigiu o veículo. O MIMI, o executor, também está nos autos. Existe mandado de prisão em aberto contra o MIMI. E o Manuel Nascimento, que também confessou a participação de Damião como mandante, participação de Damião como mandante, o autor intelectual. O Radler como motorista do veículo e o MIMI como executor. E o Manuel Nascimento Neto como um dos que também articularam o crime juntamente com o Damião. O Edmilson perguntou quem era Milton Marques, foi informado quem era, ele chegou a conversar com Milton, pediu um emprego a Milton, e conheceu, viu Milton e tal, saiu, ao retornar, efetuou quatro disparos na vítima, três disparos no abdômen e um no rosto. Fugiu, em seguida o carro quebrou, houve a perseguição, em seguida a investigação e chegamos à autoria de todos, da participação dos quatro. Três estão presos e o MIMI encontra-se foragido e estamos diligenciando para prendê-lo. Eles não revelaram, não foi na investigação, por que mataram o seu crime? Não, a motivação do crime ainda não foi esclarecida. Há já vista o mandante Damião negou na presença dos seus advogados, disse que só falaram em juízo, reservou seu direito constitucional de não falar, só falaram em juízo, o Hadley confessou, explicou com detalhes a ação, explicou, disse que o mandante foi Damião, que contratou o Edmilson Oliveira, o MIMI, entregou o veículo na cidade de Ilha das Flores, a quantia de cinco mil reais. Os dois foram até a secretaria, isso na sexta-feira à noite, na segunda-feira, por volta do meio-dia, foram à cidade de Brejo Grande e, como foi dito, executaram a vítima. Sobre o paradeiro do MIMI, a polícia, ele foi foragido. Com a prisão do Hadley, do Manuel e do Damião, o MIMI certamente tomou conhecimento e está foragido. Estamos diligenciando, quem tiver informação do paradeiro do MIMI, do Edmilson Oliveira, denuncie no número 81, cuja foto está aí, disponível.